Para o Real Madrid, assinará contrato, é jogador do Real Madrid e a expectativa é que o Juan Lopetegui o aproveite no elenco para a temporada. Ele não deve ser emprestado o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior está partindo para uma nova etapa na vida dele. Ele é menino, 18 anos. Já tem 18 anos. Ele não tem filho ainda. Não tem filho ainda não. Não tem menino ainda. Não tem filho, o Vinícius Júnior está partindo para o grande desafio da vida dele, PVC. 18 anos, agora vai assinar com o Real Madrid e vai jogar no Real Madrid. Mudou um pouco o cenário da chegada dele, porque ele vai chegar. O Edmundo falava muito disso, que ia chegar com o Cristiano Ronaldo de férias e ia ter o tempo da pré-temporada para chamar a atenção da comissão técnica. Hoje ele tem um caminho mais livre, porque não tem Cristiano Ronaldo. Claro que o Real Madrid vai contratar alguém para o lugar e vai ter companhia lá na frente. Mas ele chega com esse período, as próximas três semanas, para tentar trabalhar muito bem e convencer o outro profetec. Vinícius Júnior é a estrela... Queria falar alguma coisa, PVC? Desculpa que eu te interrompi. Vinícius Júnior é a estrela do futebol mundial mais precoce que existe. Porque antes dele estrear no time principal do Flamengo, ele já era um jogador conhecido de todo mundo por causa da venda milionária que foi feita para o Real Madrid. E chamou a atenção essa imagem, ó. Vinícius Júnior cercado de parças. Todos embarcando com ele e um contingente de jornalistas impressionante. Boa sorte aí para o Vinícius Júnior, que está levando lá também os seus amigos para esse processo de adaptação ao futebol espanhol. Uma questão que a gente chama muito, às vezes, a gente não chama a atenção que está mais próximo, o Vinícius Júnior está muito próximo da gente. De fato, o que você falou é importante, ele é o jogador mais caro da história do futebol brasileiro e foi vendido aos 17 anos de idade. 16 para 17. Mas aos 17 anos de idade, o Mbappé eliminou o Manchester City na temporada. Mas o que eu disse é o seguinte, PVC, ele, antes de jogar no profissional pela venda, ele, antes de estrear, ele já era um jogador comentado em todo mundo. Mais caro da história do futebol brasileiro. Exatamente por causa da venda, né? Foi vendido por 45 milhões de euros, que representa a maior negociação da história do futebol brasileiro, antes de ser profissional. Tudo foi muito precoce. Mas isso também é outra coisa. A gente fala muito sobre coisas que são potenciais. Mas aquilo que eu tenho... O Neymar tem potencial para ser melhor do mundo? Tem. Vai ser melhor do mundo quando? Quando for. O Mbappé não é que ele vai ser melhor, porque a história vai contar o desenrolar da carreira de cada um deles. Mas o Mbappé fez uma Champions League aos 17 anos extraordinária. Sim. Vocês acreditam que o Vinícius Júnior vai se dar bem no futebol europeu e vai emplacar no Real Madrid? É claro que a gente não sabe o que vai acontecer. Mas pelo que vocês viram dele no Flamengo, ele se tornou um ídolo da torcida do Flamengo. Ele foi o artilheiro do Flamengo até aqui na temporada. Vocês acham que o Vinícius Júnior tem condições, tem características que fazem dele um jogador para fazer sucesso no futebol da Europa? E principalmente num gigante como o Real Madrid? Eu sempre falei assim, teve aquela declaração que eu dei num programa expediente que repercutiu muito do Beladeiro. Rugador de Pachanga. Rugador de Pachanga. Muita gente não entendeu, porque eu comparei com outros jogadores. Ele tem uma habilidade absurda. O vídeo dele, quando ele foi negociado para o Real Madrid, era um vídeo ele dando três chapéus num adversário. Coisa tipo o Ronaldinho, uma labarista da bola, um artista. E o Real Madrid gosta desse tipo de jogador ou de personagem. O Real Madrid vem de sonho, ilusão para os seus torcedores. Quer contratar o melhor do mundo, o cara que vai chegar aí vai ser um espetáculo. O cara vai no Santiago Bernabéu, tem muito estrangeiro, o cara vai aplaudir um artista, né? Parece o ciclo de Soler. Nesse caso, ele está indo para o time correto do Real Madrid. O que eu disse de Peladeiro é que muitas vezes, parecia pelas imagens, nas categorias de base, que era um jogador assim, capaz de fazer miséria, coisas absurdas em campo, positivas, mas sem cumprir determinações táticas. Tanto que quando ele chegou no time principal do Flamengo, ele sofreu um pouquinho. Negócio de calma, segura, a hora de atacar, a hora de voltar, marca lateral, segura a bola, solta aqui. Com o tempo, acho que o Rueda foi importante no período que ficou com ele, dar uns toques, umas dicas para ele. E na Europa ele vai ter um banho agora de tática. A parte técnica dele, a habilidade é absurda, mas ele vai ter que se enquadrar num time de futebol, num time que disputa competições importantes, que tem coisas a cumprir, ele vai ter que se enquadrar nisso. Agora, essa imagem que a gente está mostrando, eu acho que é importante, é inegável a gente fazer uma associação com o Neymar. O Neymar que, quando tinha 14 anos, recebeu uma proposta milionária para ir para o Real Madrid, ele podia ter ido com 14 anos, não foi, seria mais precoce ainda. O Santos fez um esforço danado para manter o Neymar, o Neymar depois acabou indo para o Barcelona. Mas ele poderia ter chegado aí, nesse aeroporto, o Neymar com 14 anos para jogar no Real Madrid. A história dos parças, entre outras coisas. O Neymar tem que servir de exemplo e de ante-exemplo para o Vinícius Júnior e para vários jogadores jovens agora do Brasil. Será que há necessidade, ele é jovem, há necessidade de você ter esses quase que amigos, o cara acredita que são amigos, mas amigos praticamente profissionais. A gente sabe, o Neymar paga tudo, o cara viaja o mundo inteiro, ah, vai na excursão não sei aonde, os caras vão, vão não sei aonde, os caras vão. Sabe, não é que vai tirar o foco, vai jogar videogame com os caras, não sei o que eles estão fazendo, o pagode, o churrasco. Mas eu acho que o Vinícius Júnior precisa também cuidar do seu entorno, para que não aconteça com ele coisas que aconteceram de forma negativa com o Neymar, que é o que a gente está discutindo agora. É exatamente isso que estamos falando, Rodrigo, porque assim, o Vinícius, ele tem o direito de fazer o que ele quiser, de viajar com quem ele quiser, mas chamou a atenção esse embarque dele, e ele já declarou que o Neymar é um ídolo que ele tem, um panorama muito parecido com o Neymar, né? Sempre quando o Neymar anda, estão sempre ali os amigos em volta, os parças, como ficaram conhecidos. Então, boa sorte aí para o Vinícius, estaremos de olho nele, acompanhando o Campeonato Espanhol nos canais Fox Sports. Edmundo, Vinícius Júnior, pelo que você viu dele no Flamengo, nesse ano dele de Flamengo, agora ele vai partir para o Real Madrid. O que a gente pode esperar desse garoto, até pensando mesmo em futuro, seleção brasileira? Ele me agrada muito a personalidade, a liberdade de expressão, o jeito que ele joga, é diferente. E só foi contratado ao Real Madrid porque tem essa capacidade, mas essa imagem que eu estou vendo não me agrada. Isso não é benéfico, eu acho que o staff, as pessoas que trabalham com ele, deveriam evitar essa festa, esse oba-oba antes do jogo, antes da conquista, né? Conquista de título, titularidade, vaga na seleção. Ele ainda tem um caminho muito grande a percorrer e ele está fazendo festa antecipada. Mas, enfim, isso aí não é um problema meu. O que me compete é dizer que eu estou torcendo por ele, é mais um brasileiro que vai para a Europa e vai para o Real Madrid e que vão ter os questionamentos se está mais para Robinho ou para Ronaldinho. Essa comparação, ela é inevitável. Todo jogador que chega na Espanha, todo brasileiro que chega na Espanha, a pergunta, está mais para Robinho ou mais para Ronaldinho? E aí todo mundo sabe o porquê. É, mas a alegria no olhar, sorriso, o futebol brasileiro que está indo na bagagem do Vinícius Júnior me agrada. Eu espero que ele possa lá ter a liberdade de expressão que ele tinha com a camisa do Flamengo. Mas até concordaria em levar um, dois, trinta, cinquenta pessoas. Mas deveriam estar, pelo menos, melhor vestidos do que estão. É, rapaz, eu torço muito pelo Vinícius Júnior mesmo. Acho que é um garoto que tem tudo, se dê a lógica para no futuro se firmar e estar aí em seleção brasileira, fazer parte desse próximo ciclo. E aí, Tetra, olha o moleque Vini aí, como a gente chama carinhosamente, Vinícius Júnior, decolando, indo para a Madrid com os amigos. E aí, Zinho, leva a fé no Vini? É, João, eu torço muito pelo garoto. Esse a gente pode falar que é um garoto, né, que realmente fez agora 18 anos. Potencial, velocidade, é um fenômeno o que aconteceu com ele, né. Um jogador que foi vendido sem nem ter jogado no profissional do Flamengo. Ele passou, nem passou pelo sub-20. No sub-17, ele foi para o profissional. Não era nem titular, né. Veio conquistar essa posição agora no final, com a saída do Everton Cardoso. Virou ídolo da torcida. Tem um futuro pela frente. Eu ainda espero um pouco para comentar sobre o que ele pode virar. Acho que ainda está em formação, precisa maturar bastante, precisa ter minutagem de jogos. Acho que foi o nosso amigo Eugênio Leal que falou aí sobre a parte tática, né. Ou foi o Bubu, né, o Rodrigo Bueno. Eu também acho que ele tem que aproveitar esse período agora lá para aprender mais também essa composição tática, amadurecer, agora tem a ousadia, tem o drible, tem a habilidade do futebol brasileiro. Espero que ele tenha sucesso. Acho que é muito precoce a ida dele. Eu gostaria de vê-lo mais aqui no Brasil, jogar mais um pouco, ganhar mais, encorpar mais, vamos dizer assim. Mas é o futebol, ele está indo, né, espero que ele tenha sucesso. Essas pessoas que estão indo com ele eu não sei, né. Eu estou até ligando aqui para o assessor dele, que eu conheço, para ver quem foram esses rapazes. Ozinho, a informação que a gente acabou de receber aqui, e até um esclarecimento importante, né. Os amigos foram com ele para o aeroporto, mas quem embarcou com ele, o pai e o tio dele, que se chama Ulisses. Foram as duas pessoas que embarcaram com ele. Quer dizer, os amigos, as informações que chegam, é que estavam lá para se despedir do Vinícius Júnior. E é até legal, se você puder mesmo aí confirmar isso, né, com a assessoria de imprensa dele, mas a informação que recebemos agora, é porque na primeira imagem ali a gente olhou e parecia o Neymar, ele em volta. Sim. É, assim, a gente, o que o Edmundo acabou de falar aí sobre o vestimento dele, o Paulo, o Paulo não é coisa, jogadores, hein, jogadores. Não, não dele, Zinho. Desculpa, Zinho. 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 Hã? Não dele, não, não dele, não. Ele estava vestido corretamente. Os parceiros, os parças, me pareceu que eles iam viajar, estavam de chinelo e bermuda. É, não, não, não. Não é assim que se chega no Real Madrid, só isso que eu falei. É, não, não, mas foram só se despedir mesmo dele lá. Mas não só, não só os parças. O boné também. E a informação é que não embarcaram, eu estou esperando aqui também a confirmação, mas assim, o Mauro Galvão, você aqui, você é traíra com ele também, né, que ele me trairou aqui. Ele falou assim, pô, com esse bonezinho aí já está perdendo de uma zero. É, mas a informação é essa mesmo, viu? Só o tio e o pai dele que embarcaram com o Vinícius. Agora, Eugênio, vai ser um choque de realidade, né? Ele, acostumado no Flamengo, criado no Flamengo. Ô, João. Virou profissional no Flamengo e agora ele vai pegar um Real Madrid pela frente. Não é fácil essa adaptação. Pode não, Zinho? Não, é que chegou aqui a mensagem, se você quiser que eu leia para você. Pode não, pode não, por favor. É. O assessor, né, do Vinícius, ele me passou aqui, ó, é exatamente isso, amigo. Só o pai e o tio que viajaram com o Vinícius. Os amigos só acompanharam ele para se despedir, nada mais. Que legal. E a imagem agora, realmente, ó, ele com o pai, que está ali de mochila preta, o tio, né, que está de mochila preta, o pai também, foram aqueles que embarcaram com ele. Mas isso aí é um problema dele, ele viaja com quem ele quiser. Apenas chamou a atenção essa imagem dele cercada por muita gente. E deu a impressão de que eles iriam viajar com ele, mas não foi o caso. A gente esclarece aqui como tem que ser feito. Mas estavam carregando bala, né? Estavam carregando ele. São várias balas, mas não embarcaram, não. Estavam ajudando a carregar, porque ele está levando muita bagagem. Eugênio, um choque de realidade para esse menino, hein? Sim, primeiro que destacar que ele não está saindo de um clube qualquer, né? Está saindo de um clube gigante, onde sempre teve que enfrentar pressão, pressão forte, cobrança forte. Mas acho que o Flamengo fez muito bem esse trabalho de transição do Vinícius. Não queimou etapas, foi colocando ele... Havia uma cobrança muito exagerada, muito grande. Lá atrás, um ano e pouco atrás, para que ele jogasse. Não tem que botar para jogar, porque... Não, o Flamengo foi, colocou, entrou um pouco no segundo tempo, entrou... Foi ganhando o espaço dele. Só se efetivou a titular recentemente, depois da saída do Everton. E vem num processo de crescimento. Mas o estágio em que ele se encontra agora, não é ainda o estágio para ser titulado no Real Madrid. Ele precisa entender isso. Vai ter que conquistar, durante essa pré-temporada agora, o seu espaço dentro do elenco. Confirmar para o técnico que ele, com essa idade, já está pronto. Porque o Real Madrid não é uma brincadeira. A gente tem vários clubes na Europa, que contratam jogadores em meia confecção, para justamente fazer esses jogadores aparecerem e revender para os grandes. O Real Madrid já é um dos grandes, já é o maior. Então ele já chega no máximo, do máximo, do máximo. Para jogar no Real Madrid é muito difícil. Muito difícil. E você tem outros jogadores fantásticos lá na reserva, em funções parecidas com a dele. Como o Ascensio, por exemplo. O Ascensio é reserva. O Beio estava no banco de reserva na final da Champions League. Não sei agora como é que vai ser com a saída do Ronaldo, mas outros nomes gigantescos estão sendo falados aí, como a possibilidade de chegar de um Mbappé, por exemplo, que hoje está na frente do Vinícius Júnior. O Hazard é o nome agora que está mais... Então vai ser difícil ele jogar de início. A não ser que ele arrebente, que jogue demais na pré-temporada e que vá aos poucos ganhando espaço para ficar no banco, entrar num segundo tempo. Não imaginem que ele vai chegar lá, vão dar a 10 para ele e vai lá, meu filho, arrebenta que você é o craque. Não. E isso pode fazer com que ele sinta isso no primeiro momento. E aí tem aquela história, não, empresta para um time menor. E esse é um caminho muito perigoso, porque no que empresta para um time menor, muitas vezes a motivação do cara vai lá embaixo, o psicológico não funciona e ele não consegue voltar a jogar bola. Então é importante nesse momento que tenha muito foco no trabalho e entender o que significa jogar no Real Madrid. É isso aí. Ele já passou por uma experiência boa um ano de Flamengo, no profissional, que já deu uma casca para ele. Mas é aquilo, ele estava em casa. Ele foi criado no Flamengo, as pessoas falam o idioma dele, agora ele vai para um outro país, com outro idioma, com uma outra cultura, com uma outra filosofia, para um clube enorme, como o Flamengo também é, mas ele vai para um grande clube de ponta na Europa. Então é diferente. O Real Madrid é o maior clube do mundo. Imagina o Mundial, Flamengo e o Real Madrid. Não é fácil jogar no Flamengo. O Flamengo é gigantesco. Mas ele estava em casa. É diferente. Chegar lá, jogar no Real Madrid, é outra coisa. O que é Flamengo e o Real Madrid? Imagina a cabecinha dele, final do Mundial esse ano. Flamengo e o Real Madrid. Será? Ele que é rubro-neio de coração. Você acha que ia acontecer aí? Pode ser, por que não? Imagina. Aí ele faz o gol do título do Real Madrid? É uma situação melhor do que a do Neymar, que foi Neymar contra o Santos contra o Barcelona. Ninguém sabia, na época, o Neymar já tinha acertado um pré-contrato com o Barcelona. Jogou contra o Barcelona vendido. Será que você está profetizando algo? Olha aí, vamos lá. Não sei, olha aí. Muito bem, vamos aguardar. Mas boa sorte para o Vinícius Júnior. Se der a lógica, ele tem tudo aí para fazer sucesso, paciência, que seja bem orientado, que mostre seu talento. Estaremos de olho, acompanhando o Vinícius aí nesses próximos anos, numa carreira dele que tem potencial para ser excelente. Eu sei aqui que Crisã César de Oliveira Filho pediu a palavra. Então, para tudo. É isso, seu Crisã. O senhor quer falar? Então, fique à vontade. É, os parceiros me chamam de Crisã mesmo. Você é meu parceiro. Está fechado. Estamos juntos. O rapaz do seu lado aí só me chama de Crisã também. Também? Só para... É, também. É um animal, um animal. É, um animal. Só para completar a questão do Vinícius Júnior, até, assim, a gente está falando, né, de postura. É muito legal. Ele está levando o pai, a mãe, o tio e os irmãos para morarem com ele lá. Muito bom isso. Não está levando o negócio de parceiro, está levando a família para estar com ele, para dar esse suporte. Ótimo, excelente. Parabéns, Vinícius Júnior, aí, pela sua trajetória e que ela seja repleta de glórias. Conselheiro Miranda, manda mensagem aqui. Meu vizinho, é um fanático. Já me xingou várias vezes. Fala que eu narro o jogo do Flamengo e torço contra o Flamengo, que eu seco o Flamengo. Não tem nada disso. Estou lá para narrar o jogo. Ele está dizendo aqui. Vinícius Júnior fará o gol do Hexa. Não sei se será no Catar, mas ele fará o gol do Hexa. Se não for no Catar, poderá ser no Canadá, nos Estados Unidos e no México ou então no Uruguai e na Argentina em 30. Ele tem idade para isso. Tá bom, conselheiro Miranda.